Essa grande equipe da Internacional e Inter de Milão. Um pequeno pôster. Bordon, Fabiani, Gilbertoni, Mazov, Eri, Burnit, Jair, Della Casa, Pelizzare, Bertini, Frustalupi. Esses são autógrafos printados. Estampate, como eles chamam. São estampate. Não tem... Catenace, na época do Catenace. Apesar de não ser o técnico, era da época do Catenace. O Catenace ficou famoso. É um timaço esse da Inter, que foi da Copa de 70. Que foi aquele timaço. Aqui são postais com printato. Isso aqui é printado. O grande faquete. Já sinto o faquete. Aí tem outros jogadores. Fabián. Frustalupi. Bertini. Bertini. Internize. Internize. Aqui são todos autógrafos printados. São... Bonit. Mazola. Jair da Costa, Brasileiro. Aqui também vocês veem que é printado, autógrafo é printado. Agora, autógrafos de verdade. Agora, autógrafos de verdade. Essas são postais. Corso, Mário Corso. Mário Corso, ó. Veritá. Artógrafos de verdade. Masola. Masola. E Suárez. Não, não, não. O que é que é que é que é? O que é que é que é? Olha. Ó, verdade, autógrafos de verdade, ó. Bonite de novo aqui. Aqui eu vou mostrar melhor, ó. Verdade, verdadeiros, não é printado. Jair da Costa, você ainda... Jair da Costa, 1969, brasileiro. E aqui o grande peça de... É um postal antigo, Giuseppe Meazza. Ó, você vê que é um autógrafo de verdade. De dezembro de 34. Ele jogou 27... 1927 a 1940. Aqui de 1934, autógrafo de verdade. Giuseppe Meazza. Esse aqui é a grande peça de... É valiosa. Tá ok? Eu coloco... Estou colocando a venda. Grátis. Sim. E aí...